Crazy for Money, Day Fox, MC Neném, Bonde das Malfadas, Remix Porque você se foi, eu nada entendi, o que aconteceu, a sua volta é pra mim Quero ver de novo, aquele seu sorriso e a tarde montada, não há nada mais lindo Porque você se foi, eu não consigo aceitar, eu não quero te perder, eu só quero te amar O meu nome e seu nome na areia da praia, no shopping, no cinema, conversar de madrugada Porque quem ama sofre, porque quem ama chora, porque quem ama briga, isso não é da hora Meus amigos vão falar, você é um trouxa apaixonado, ela diz que te ama, mas só está tirando sal Eu sou um trouxa apaixonado por essa menina, eu não vou mentir, ela é a mulher da minha vida Eu tenho tudo, ao mesmo tempo não tenho nada, sinto vazio no meu peito, que coisa complicada Foi tudo tão perfeito, algo não se encaixou, amor volta pra mim, vem me dar o seu amor O gosto do seu beijo, me dá seu coração Seus amigos de mim, eu sei que sempre falou Mas não escutaria, vem me dar seu amor Me protege sem você, eu estou sentindo o vazio Por mais que eu tente, eu não encontro um caminho Eu preciso de você, pra poder me encontrar Quando penso na gente, dá vontade de chorar Amor diz pra mim, aonde foi que eu errei Me desculpa por favor, se eu te magoei Enquanto me envolvi, eu me esqueci, porque é real Eu te amo, é verdade, eu tô gritando pra geral Só você pode curar, a dor que eu estou sentindo Amor, volta pra mim, vem me dar o seu sorriso O que aconteceu, eu já tentei perguntar Será que outra pessoa já tomou o meu lugar? Será que pensa em mim, igual eu penso em você? Será que me ama, igual eu amo você? Foi tudo tão perfeito, algo não se encaixou Algo volta pra mim, vem me dar o seu amor Seu amor, por favor Depois de novo, toda aquela paixão Foi tudo tão perfeito, algo não se encaixou Amor, volta pra mim, vem me dar o seu amor E faz sentir de novo toda aquela paixão O gosto do seu beijo, de vida, seu coração Fico imaginando esses momentos de prazer Todos são perfeitos, não tem como arrepender As brincadeiras inocentes, apelidos carinhosos Bora quando terminar, você pedia de novo Puro prazer, tesão e desejo Até hoje eu não esqueço do nosso primeiro beijo Estava na rua, tinha ninguém, estava olhando Depois de uma conversa a gente foi se aproximando Depois do beijo, ficando envergonhado Mas naquele momento, já quis ser seu namorado Quero você na minha vida, te entregar meu coração Pra te provar tudo, escrevi essa canção Por que toda noite eu não consigo dormir? E por que será que se sustento em ti? E por que toda hora eu lembro do seu beijo No meu pensamento é só você que eu desejo Foi tudo só perfeito, algo não se encaixou A bom vota pra mim, tem que dar o seu amor E vai sentir de novo toda aquela paixão O gosto do seu beijo, me dá seu coração Foi tudo só perfeito, algo não se encaixou A bom vota pra mim, tem que dar o seu amor E vai sentir de novo toda aquela paixão O gosto do seu beijo, me dá seu coração Foi tudo só perfeito, algo não se encaixou A bom vota pra mim, tem que dar o seu amor E vai sentir de novo toda aquela paixão O gosto do seu beijo, me dá seu coração Tchau!